E falando em básico, Gilberto, e falando sobre essa parte de ondas e tudo mais, a gente vê que em muitas gravações, que até são divulgadas em alguns lugares, elas são frases, são palavras soltas dentro dessas... Não tem uma conexão entre elas. É, não tem uma conexão. Às vezes eles até tentam formar algumas frases, os espíritos, tentam trazer algumas frases, mas não são frases igual a gente conversando agora. Por que isso acontece? Não tem como eles falarem de forma nítida nessas gravações? Isso acontece mais por falta de preparo do grupo que está ali coordenando essa reunião. O parâmetro vibracional entre eles faz com que o próprio espírito, para que você entenda cada palavra, ele tem que ditar. Sabe que se você fala uma frase num lugar que dá eco, você consegue entender tudo? Não. Então a mesma coisa, o espírito às vezes tem que ditar palavra por palavra, porque o médium está ali com um eco dentro da cabeça dele, por causa da vibração que está ali, porque cria-se um cone, esse cone é para poder canalizar, canalizar, canal, cone. Canaliza-se a mensagem que chega do espírito, então isso mesmo que seja no aparelho. A vibração dos presentes interfere até mesmo no funcionamento do aparelho. Por quê? Existe muita curiosidade. Curiosidade, né? A curiosidade é uma das coisas que mais atrapalha uma reunião espiritual. O próprio medo também, né? Que a pessoa fica meio, né? Se estabiliza um pouco, né? Não, mas não é nem questão de medo, eu vejo mais pelo lado de curiosidade. A curiosidade, tem muita gente que quer sentar numa plateia e assistir o espetáculo. Ele foi convidado a participar de uma reunião, pareceu um elo de uma corrente. Para dar sustentação, né? Então, se todos eles estiverem concentrados adequadamente, depois no final eles conseguem obter todo um resultado. No caso, uma frase, um texto totalmente dirigido através do quê? Do rádio. Através desse aparelho. Através dessa frequência. Porque os aparelhos ali em si, você pode ver que eles utilizam rádios antigos. Sim. Até essa é uma questão, né? Por que é utilizado? Aquelas válvulas que estão ali, aqueles transistores que estão ali, eles conseguem armazenar quanto de energia? Porque aqui são minis usinas de energia. Quanto de energia consegue se catalisar ali? Pouca. Então, o espírito às vezes se obriga a falar palavra por palavra, ou a responder apenas sim ou não, é ou não é, por causa dos próprios aparelhos que estão ali. Então, muita gente ficou muito preso a esses aparelhos antigos, achando que esses aparelhos agora, os celulares, é impossível fazer isso. Na verdade, isso aqui é apenas uma dimensão nano diminuída, foi diminuída muito a dimensão dessas placas, que faz o mesmo efeito, só que com a capacidade de armazenamento de energia muito maior. Como essas baterias que são utilizadas aqui. Conforme você utiliza-se delas, elas descarregam. No caso daqueles transistores lá e daquelas válvulas, muitas delas acabavam estourando, porque não conseguiam armazenar toda a energia. Então, para que a voz chegue... Tinha que ser intrigas. Certo? Tinha que ser poucas palavras. São pulsos. Sim. Pulsos. Energia. Então, formam-se aquelas palavras. O aparelho era muito frágil, né? Então, tinha que mandar só a parte que ele aguentava, né? Para não estragar o aparelho, né? E outra dúvida, Gilberto, é o seguinte... Não só estragar, né? Não? Não só estragar, é a capacidade mesmo. Entendi. E outra dúvida, Gilberto. A gente vê também nesses estudos antigos, né? Que as pessoas, elas faziam muito essas transcomunicações para se comunicar com parentes desencarnados, né? Nessas comunicações, realmente são esses parentes? Esses parentes, eles estavam nesse grau para poder trazer essas informações? São... Dependendo, eram espíritos zombeteiros ou eram espíritos que realmente estavam preparados para trazer essa comunicação? Aí entra tudo na seriedade do grupo. Espírito zombeteiro vai aonde o grupo zombeteiro. Aí eles fazem uma festa. Aí é o escarceo tudo. Aí bagunça tudo. Mas se é um grupo sério, se é um grupo de estudos de pessoas sérias, então os espíritos vêm lá, os parentes realmente vêm. Os parentes conseguem, eles mandaram os sinais? Nem sempre. Então, às vezes, precisam sempre do quê? Do interlocutor que consegue transferir a energia para aqueles aparelhos ali para poder se comunicar. É um processo primitivo. Bem primitivo. Por isso que toda e qualquer reunião, certo? Se eu tiver aqui a... Ah, vamos ver se esse negócio funciona. Beleza. O que você vai atrair? Você emana uma vibração. O que nós não somos cercados com uma multidão de espíritos? Somos. As pessoas não conseguem enxergar o que está nessa dimensão paralela. Então, diante disso, isso acaba atraindo, do mesmo jeito que as pessoas entraram com o intuito de fazer brincadeira, atrai esses espíritos que gostam de fazer brincadeira também. E começam a brincar com a cabeça deles. E alguns são cruéis. Aí dentro dessa crueldade, levam muitos ao suicídio. A loucura também. É a lei dos afins. Por isso que precisa tomar muito cuidado até mesmo para fazer qualquer tipo de comunicação. Por mais que as pessoas possam comprar até mesmo esse aparelho também chamado Spirit Box, sempre precisa ser com esse cuidado, essas coisas. Na verdade, o indicado é que nem se faça. Porque as pessoas precisam estar preparadas para isso. é mais vantajoso que a pessoa vai estudar a respeito, vai estudar até mesmo a própria mediunidade do que já queira se comunicar logo de cara por esses equipamentos. A maioria das pessoas, elas querem um resultado rápido. Deixa eu ver se funciona. A pessoa se julga ou então ela quer que seja provado para ela que isso funcione. E o mundo espiritual não está nem um pouco preocupado com os curiosos. Tem tanta coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer do que satisfazer a vontade de um curioso que depois quer perguntar quais são os números da mega-sena. Se ele vai casar, se não vai casar. Se vai ter filho, se não vai ter filho. Ou se ele compra uma bicicleta. Entendeu? Ou caso, eu compro a bicicleta, entendeu? Se vai ter filho, se não vai ter filho. Se o marido está traindo, se a mulher está traindo. Esse tipo de pergunta. Isso aí você contava para um detetive que você vai saber. Não precisa perguntar para um espírito que às vezes, depende do lugar que você vai também, você vai perguntar para um médio, o médico não está concentrado, nada. Você vai perguntar lá, se o marido está traindo, está. E às vezes o cara não está. Às vezes é só pelo... Não, mas às vezes não está fazendo nada. Mas às vezes a própria pessoa cria essa situação também. Está emanando dessa energia que ela vai receber. não é? Pois é. Pois é. Legenda Adriana Zanotto